Escalando com inteligência para crescer rapidamente. Na economia dos aplicativos, oferecer um ótimo aplicativo não é o seu último passo, é o primeiro. Porque no instante que seu aplicativo é implementado, você precisa atualizá-lo, melhorá-lo e adaptá-lo às necessidades de seus clientes e funcionários. Então, como você pode evitar que tudo se torne apenas uma repetição? Conte com a CA. Nós o ajudaremos a administrar e monitorar tudo, desde seu aplicativo até sua infraestrutura. Para que a qualidade esteja presente desde o princípio. Além disso, nossas soluções de entrega simplificam o desenvolvimento e atualização de seus aplicativos. Porque quanto menos tempo você gasta no processo, mais tempo passa crescendo. Você usará dados de desempenho e padrões para cumprir e exceder os acordos de nível de serviço. Proporcionando à sua equipe a capacidade para realizar o máximo com seus recursos de TI em ambientes físicos, virtuais e de nuvem. A questão é, escalabilidade não é algo que se adiciona. É algo que se projeta. E onde você pode chegar a partir de lá, aí é com você.